A gente faz primeiro, e aqui é chefe de novo. E eu esqueci até o nome que eu tinha dado pra esse miserável. Eu chamo de Mongolão de Gelo, era? Mas esse é o Sasquatch. É o Mongolão de Gelo. Deu! Que babaca. Aqui, aqui é o de sempre. É atacar e desviar. Olha lá, espera ele ficar na parede. Vai atacando. Esse gelo que tá saindo, ele vai atacando e você vai desviando. Quatro sessões de tiro, aí já vai pra direita. Assim, mais ou menos assim, enquanto o tiro tá indo pra lá. Olha lá, pra não pegar. Tá vendo? Ronelinho, é dando olé mesmo. Ficar parado não é muito interessante com esse bicho aqui, não? Com o Tritão. Molezinha, fazendo assim, eu não podia ensinar melhor, mas a estratégia é essa, não tem? Tem muita coisa. Vai atacando, desvia. É, tipo, ele não faz dano se você tiscar nele, né? No Mongolão azul, pelo jeito. Mongolão de Gelo. É só não ficar parado que você não morre. É, tem tutorial melhor do que o cara dizendo, cara. Se vinha uma coisa, você dizia. Porra, gente. Tem mistério? Ah, pô, tá igual o Goku ali dizendo das paradas. Agora eu tô meio uma porrada fraca dessa. Um e-bola. Afonso, ele não morreu não. Ele tava atrás do cara, né? Sessão 2. O Mongolão de Gelo não é um chefe comum. O segundo chefe do jogo já tá assim, né? Do sessão de luta, rapaz. Olha lá. Ele não vai cair fácil, não. Aí a gente aqui vai com o lobo. Mas se você for o bobo mesmo, você vai com o look aí e pega ele na briga no muro mesmo. Algum dia eu volto pra testar se dá. Mas não dá não. Usa o lobo mesmo. Deixa eu ensinar como é que a gente mata ele. Deixa ele de piada besta, rapaz. Ensina os caras a jogar. Mas é isso aí, ó. De longe, desviando. Aqui você vai usar o super pulo que você... O hiper pulo que você aprendeu do crocodilo. Espero ele soltar as paradas dele aí. Fica de baixo, carrega o pulo e solta. Já sai desviando. Olha, quando ele ficar vermelho, ele cai. E você nunca, nunca fique de baixo sem segurar o botão de direção. Olha lá. Você já pula num ângulo. É pra não cair injustamente embaixo dele. Mas pronto. Essa segunda barra de HP é desse jeito que você pula. O negócio é acertar, né, cavaleiros? Me desculpem a minha mira boa. Mas olha lá. Não demora muito se você pegar no ângulo certo. O pó já vai correndo. Opa, tomei. E eu podia ter ensinado uma outra coisa. Quando você tá no especial, você é indestrutível, né? Caso você caia num ângulo errado, você já cai e usa o especial. Deixa eu fazer agora. Olha lá. Aí, se ele tivesse caído vermelho agora, deixa ele cair. Olha aí. Já vou pro lado. Carro um botão carregado. Matar uns bichinhos aqui pra pegar uma radiação. Pô, cara. Eu tô fazendo assim, cara. Parece até fácil, né? Antigamente, esse jogo era bem... Esse jogo é bem difícil. É que quando a gente aprende as técnicas, as arquimanhas... As arquimanhas lendárias que eu estou ensinando agora... Parece até fácil, ela tá com HP cheio e ainda não aconteceu nada. Mas é justamente isso. Desviar. Debaixo coisa. Ele vem ali no especial, você é triângulo. Tá vendo? Não tomei o dano. Só corri e coisa aí. Coisa linda de se ver, não é, Calóris? A gente tem que aprender a jogar depois de... De jogar uma vez no dia. Mas mata ele assim. Se você vai jogando no hard e não quiser se arriscar... Você espera a barra juntar, sempre antes de dar qualquer pulo meu, né? Vamos lá. Um dia a gente faz um play 2 completo no hard, será? E se quiserem, deixa eu dislike. Vai lá, shi. Pô, o meu especial acabou na hora que o pulo dele... Ainda tava acontecendo aí. Por isso que... Vamos lá. Pô, cara. Minha unida tá muito ruim. Não vai passar a vida aqui não, porra. Pronto. Caiu. E agora é a hora da shibata. Terceira barra de HP assim. Vai sempre na bundinha dele. Tá vendo? Se for atacando sempre a bundinha dele, não pode fazer muita coisa, não. Ele vai pular. Quando ele pular, especial. Tá vendo? Aí pula também. Ah, especial acabou. São sempre três pulos. O interessante é fugir e não coisar, mas... Naquela situação que eu tava ali, eu não ia conseguir fugir a tempo. Eu dei especial pra não tomar o dano todo. Cá. Sempre na bundinha. Deixa ele correr. Três pulos. Por isso. Três. O terceiro ele toma na bunda, que a gente dá uma sarrada lá. Uma sarrada sônica. Calacona. Uou. Porra. Pronto. A gente pega ele e dá na bunda dele mesmo. Acabou-se. Que morte feia. Cara caiu. Ai, não sinto nem a bunda. Ele cai morro. Dá um Oscar pra esse miserável aí. Morra, meu amigo. O cara deu doce. Pérez. Océan. É jogo.